Vamo lá, é Miyabe, Asuka e Imu. Pronto, eu vou com a garota do bonequinho lá do Baby Bike. Ou Bebetá, como ela fala, né? Bebetá. Ela fala engraçada, ela fala assim, ó. What the shit? Aí, ó. Lá. Ela fala tão, tão, tão calmo, né? Que fofo. Uh. Vai, cara. Aí, ó. Cala. Cuma. Ó. Poxa, esses dois estão tão de... 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 de grupinho. Vale. Olha a minha roupa. Eu sei que dói, eu sei que é Itai. Tô tão concentrada que eu dei para nada. Tô tão concentrada que eu dei para nada. Olha esse que asco eles ganham. Tá bom. Ih, peguei. Peguei até asco. Ah, desgraça. Itai desu. Eu sei que eu sei que é Itai. Não morre logo Aska. Nossa que é aí o Aska não morre. Portanto... O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Fácil Bebetar É Mas Ai que fofa Nossa essa mulher falando Nossa Dá um negócio Que parece que é mulher quando você vai fazer uma coisa com ela Em vez de você comer ela Ela te come Nossa que vozona Meu Deus hein Bem Me curtir, né? Mas fazer o que, né? Obrigado por ter visto e adeus.